Agricultores terão um prazo maior para aderir ao Programa de Regularização Tributária Rural, conhecido como Refis Rural. O novo prazo foi anunciado pelo presidente da República, Michel Temer. A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento, que deve ser feito até 30 de maio de 2018, e vale para dívidas do Fundo Rural vencidas até o dia 30 de agosto de 2017. O produtor que aderir pagará 2,5% da dívida em até duas parcelas iguais, mensais e sucessivas. O restante do valor poderá ser parcelado em até 176 vezes com desconto nos juros.